Eu vou tentar amá-la como se fosse voltar Ou acordar novinho com vontade de chorar E isso é ameaça de quem pensa em você desde que nasceu Mas o tempo passa e eu afundei na lingerie Oh, um navio cheio de loiras Oh, como eu gosto de lutar Então numa canção vou fazer um jamming no altar E até nos helicópteros a essa vontade de voltar Luta cada invenso para caço ou para o mar Vou pescar sua alma e lutar Dentro da armadura, do cavalo, na ilusão Sentado em seda pura da vontade de matar Só por seu amor esqueço as vezes de Deus Que rola em sua cama e se apoia com vagas Oh, um navio cheio de loiras Oh, que vontade de matar Ele joga-me em sua lança pro meu medo dissipar Sinto que romper a carne é até mais fácil que nadar Mas o beijo quente explode o meu sonhar E acordo em casa só com você Obrigado 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 程